Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal do canal BR Vlogs, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente tá dando uma volta aqui pro Lousane pra mostrar a cidade pra vocês, desculpa o barulho, mas infelizmente eu não posso pedir pro pessoal parar de fazer barulho, porque eles tão trabalhando, tão fazendo a parte deles. Mas, vamos seguindo aqui com os vídeos pra mostrar pra vocês o máximo que der pra mostrar, entendeu? Ó, tá vendo? A cidade é Morros. Agora a gente desce um pouquinho, mas não se ilude não, porque a gente vai ter que subir mais, tá? Algumas vitrines, tá vendo? Então, por isso que eu falei pra vocês que o melhor caminho que eu achei até agora foi esse daqui. Por quê? Porque, olha só, você já sai desse caminhozinho debaixo do viaduto e já vem pra parte da cidade aqui que te leva a acesso fácil pra você ir lá pra cima, tá? Pra as estações de chuva. E eu não vou saber dizer esses nomes não, porque as pronúncias são bem estranhas pra mim, tá? Mas é a parte alta da cidade, então vocês já ficam sabendo que tem como fazer a pé sim. Porém, esse é o melhor caminho que eu achei até agora. E agora a gente já tá chegando numa principal. Essa principal aqui dá acesso à parte mais alta da cidade. Aí aqui vão ter vários negócios, cafés, supermercados. Basta escolher o que você quer. Claro que supermercado é sempre mais barato, tá? Então, tá vendo, ó? Essa é a avenida principal, tá vendo? Ali tem até um arco que vai em direção pra cidade. E agora a gente pega em direção à direita aqui, ó. E nós estamos indo pra parte da cidade mais alta. Tá vendo? Esse caminho, por exemplo, pessoal, se vocês tivessem que procurar sozinhos aqui ou usassem GPS, vocês iam se matar pra procurar, pra achar isso. Porque eu que sou uma pessoa acostumada já com essas coisas, não consegui achar fácil. Então, eu mostrando no vídeo, vocês vendo, já ajuda bastante pra quem tá vindo pra Lousane se localizar, achar as coisas que tem que achar, entendeu? É só agora, ó, como eu disse pra vocês, a gente desceu um pouquinho pra dar uma ilusão de que a gente tava descendo. Mas, na verdade, tem que subir mais. Vocês viram ali na plaquinha ali, ó? São 9,53 e tava marcando 17 graus. Então, subir. Tem que ter canela, tem que ter disposição e tem que tá em forma. Sacanagem. Tem que ter vontade de fazer a caminhada pela cidade, porque é importante conhecer a parte alta da cidade. Inclusive, tem uns supermercados aqui, ó. O Lidl, o Aldi, que são supermercados baratos, tá? E a parte baixa da cidade, ela é onde tá concentrado o lago, né? Onde tá o lago ali. A estação, vamos dizer que tá no meio. Tá mais na parte baixa do que no meio, mas vamos dizer que tá no meio. Tem esses banquinhos aqui, ó. Cansou, senta um pouquinho, descansa. É, pessoal. A cidade bonita também, mas cheia de probleminhas, assim, que não me agradou muito, entendeu? Não sei se vocês observaram. Ali atrás tinha gente dormindo na estação. Aqui é um dos poucos lugares que eu vi da Suíça que as pessoas te pedem dinheiro. Entendeu? Mas deixa isso pra lá. Vamos curtir o ambiente. Vamos ver o que que dá pra fazer aqui em Lausanne. Nesse dia que eu tenho pra resolver problemas, situações aqui em linha aqui. Tá vendo? Sem sempre estacionamento de moto. Tem esses lugares aqui que eu acho super agradáveis, ó, pra você sentar numa terraça dessa. Tomar uma cervejinha, fumar seu cigarro, se você fuma. Entendeu? Conversar afiado. Falar mal da vida dos outros. Ai, eu tô brincando. Aqui, ó. O nome da estação é essa daqui, ó. Bessier. Sei lá como é que se fala isso, ó. Tá vendo o metrô lá em cima? Se vocês tivessem pegado o metrô, é isso que vocês iriam fazer. Vocês iriam subir nessa região aqui, através desse metrô. A região movimentadinha, porque Lausanne tem, eu acredito que tem as seus 150 mil pessoas, entendeu? E a Nebra tem 200 mil. Ó o Audi, tá vendo? Logo ali em cima tem o Lidl, um do lado do outro. Já tá muito bom pra economizar, pra comprar umas coisinhas baratas. Inclusive, eu vou até aproveitar pra fazer isso. E aqui, gente, ó. Os carros daqueles que se alugam por aplicativo, viu? Mobility. Faz parte do transporte público. Porque tem a estação aqui. Então, tá vendo? É esses daqui, ó. É os estacionamentos pra esses carros que são alugados. Esses vermelhos ali. Pessoal, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Deixe sugestão de vídeos aí. Como eu sempre digo pra vocês. Sejam felizes. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.